Então vou aproveitar aqui, recebi muitas mensagens até de, de novo, né, não dei entrevista pra ninguém ainda, daí saiu notícia que eu tinha reclamado ou cansado, né, dos comentários dos vascaínos, etc. Tem muita gente usando isso de má fé, né, assim, pra distorcer as situações pra um lado ou pro outro. E eu queria deixar algumas coisas claras. Eu também vi algumas mensagens, ah, porque tá vendo, torcida do Vasco, carente, não sei o quê. Eu vou discordar de tudo isso, tá? Eu continuo admirando, admirando a união da torcida do Vasco. É o que me fez, né, querer ajudar, eu fiquei comovida com toda a história. É isso que me fez, de fato, querer colaborar, mesmo sendo palmeirense, mesmo não sendo aí vascaína desde criancinha. Mas eu quero ajudar muito. E, então, eu não acho que é um movimento de carência, nada disso. E eu vou deixar isso muito claro, tá? Então, reforçando aqui, eu não acho que foi um movimento de carência, pelo contrário, mostra uma união. Eu acho que a torcida do Vasco, quando quer alguma coisa, consegue, porque faz essa pressão e tudo mais. Só deixei claro ontem, aqui nas minhas redes sociais, que vocês não precisam mais me pedir pra ajudar. Eu já estou ajudando, né? E, obviamente, essa pergunta do tipo, e o Vasco? Eu vou sempre deixar vocês aqui sabendo dos passos, obviamente, dentro da medida do possível, mesmo porque eu assinei o NDA. Ou seja, e fui eu que pedi pra assinar, tá? Pra poder ter acesso às informações do Vasco, pra poder, de fato, ajudar na questão financeira, gestão e etc. Então, tem coisas que eu preciso respeitar, que eu não vou poder compartilhar com vocês, mas todas as ações que eu estou fazendo e o que eu estou enxergando, que eu vou poder ajudar, eu vou aqui compartilhando com vocês. Então, isso é algo que vocês não precisam me pedir. Eu estou junto com vocês. Fechou? Boa noite. De novo, vou falar aqui que eu sou isenta de qualquer questão política dentro do Vasco, né? Eu cheguei agora, então, eu, assim, não estou aqui pra julgar nenhuma gestão, nenhuma política, nem quem está, quem está de fora. Eu acho que todo mundo deveria estar no mesmo barco, né? Se torcem pro sucesso do Vasco, é pensar como pode ajudar e não tentar prejudicar nenhuma gestão.